Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação. Aí, pessoal, relação de girar tem que dar em dia. Vou até colocar aqui um polinômiozinho do terceiro grau para a gente lembrar dessa relação. Está aqui. Aqui, ax³ mais bx² mais cx mais d. Isso é igual a zero. O produto das raízes vai ser igual a menos d sobre a. Beleza? Então, pessoal, é só substituir. Questãozinha também muito tranquila. Estava tudo lá no nosso curso. Quem estudou com a gente, com certeza, acertou. E vamos lá. Menos d. O d vale quanto? Menos 10. É isso? Então, menos com menos vai dar mais. Vai ficar positivo. Vai ficar 10 sobre a. O a vale quanto? 5. Está aqui. O a vale 5. Aí, continha linda. 10 dividido por 5 vai dar quanto? Gabarito. Letra bravo.